É realizada na noite desta sexta-feira o encontro da Associação de Moradores de Pato Branco. A União de Bairros foi instituída na cidade para buscar melhorias e avanços nessas regiões. Enil Ruaro hoje é diretor do Departamento de Limpeza de Pato Branco, mas já foi presidente da União de Bairros. A União de Bairros, desde a sua criação, há 36 anos atrás, ela teve essa força e foi muito combativa nos nossos bairros, tanto na segurança, transporte coletivo, educação, saúde, melhoria dos nossos bairros, ela esteve sempre junto com a população. E sempre parceira do município, tanto da Câmara de Vereadores como da Prefeitura Municipal, para a gente ter essa força de poder levar a melhoria a quem na época precisava. Após a criação da associação, a vida melhorou. Hoje a cidade já está mais organizada, os bairros estão organizados, as associações estão organizadas e tem mais facilidade de chegar até onde precisa para levar a melhoria. Mas foi muito difícil. Para nós é um orgulho estar na União de Bairros todos esses anos. Eu fui presidente duas vezes, uma vez vice-presidente e sempre participei das diretorias. E, graças a Deus, aqui tem uma marca da União de Bairros. A marca da seriedade, a marca da competência, da responsabilidade, cada um com o seu jeito. Vieram muitos presidentes. Vieram os presidentes homens, presidentes mulheres e sempre foram bem aceitos na sociedade. A participação da União em conselhos municipais tem sido uma grande ferramenta. Ruaro recorda os avanços obtidos com a União de Bairros. A União participa de 18 conselhos, que é onde direciona verbas para alguns lugares. E isso é importante, sabe? Então, o Conselho de Saúde, o Conselho de Segurança, o Conselho Alimentar e o Conselho do Transporte Coletivo, tivemos muitas brigas. Porque no início dessa carreira aqui, o transporte coletivo era só da Avenida Tupi. E foi muito difícil para levar o transporte coletivo até os nossos bairros. Hoje tem facilidade. Também a troca de moeda, hoje o interesse das empresas, a concorrência que veio também. Então ajudou bastante para melhorar o transporte coletivo, mas teve muita luta.